Música Ao olhar no horizonte e ver os teus sinais Ao seguir o seu caminho e não olhar pra trás Te sinto mais perto Me sinto seguro em teus braços de amor Ao olhar em tua face eu me rendo a tua vontade Seus palavras me aquecem e trazem liberdade Preciso de ti, Senhor Venha em meu favor Eu sou o livre Eu sou o livre Como um pássaro pronto a voar Mais perto de ti quero estar Eu sou o livre Eu sou o livre Como um pássaro pronto a voar Mais perto de ti quero estar Ao olhar no horizonte e ver os teus sinais Ao seguir o seu caminho e não olhar pra trás Te sinto mais perto Me sinto seguro em teus braços de amor Ao olhar em tua face eu me rendo a tua vontade Seus palavras me aquecem e trazem liberdade Preciso de ti, Senhor Preciso de ti, Senhor Eu sou o livre 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 Tudo que sou, ofereço a Ti Já não posso viver, já não posso viver Viver distante de Ti Tudo que sou, ofereço a Ti Eu sou o livre Eu sou o livre Livre Como um marcial do trono a voar Mais perto de Ti quero estar Eu sou o livre Livre Eu sou o livre Livre Como um pássaro pronto a voar Mais perto de Ti quero estar Deus já me deu Eu sou o livre Eu sou o livre Eu sou o livre Eu sou o livre Obrigado.